Fica de quatro na minha frente, piranha se solta Só tá pão bolado na bunda dessa gostosa Bota o cabelo no chão, vai! Passa, roça, passa, roça Vai jogando a chota, cê se te rebola Só tá pão bolado na bunda dessa gostosa Só tá pão bolado na bunda dessa gostosa Fica de quatro na minha frente, piranha se solta Só tá pão bolado na bunda dessa gostosa Só tá pão bolado na bunda dessa gostosa Bota o cabelo no chão, vai! Passa, roça, passa, roça Vai jogando a chota, cê se te rebola Só tá pão bolado na bunda dessa gostosa Só tá bombolando na ponta dessa gostosa Passa, tosa, passa, tosa Vai jogar da jota, heróia se solta Só tá bombolando na ponta dessa gostosa Joga pro autobus anfão Fica de quatro nada, gente Que roda se solta Só tá bombolando na ponta dessa gostosa Só tá bombolando na ponta dessa gostosa Quando o ladrão do chão vai e passa Passa, passa, passa Vai jogando a jota, cê se me regola Só tá bombolando na ponta dessa gostosa 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 Quando o ladrão do chão vai e passa Passa, tosa, passa, tosa Vai jogando a jota, cê se me regola Só tá bombolando na ponta dessa gostosa Só tá bombolando na ponta dessa gostosa Passa, tosa, passa, tosa Vai jogando a jota, heróia se solta Só tá bombolando na ponta dessa gostosa Joga pro autobus anfão 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 Joga pro autobus anfão